Música Roubaram de domingo para segunda passada e as crianças tiveram que ficar dois dias sem aulas para poder ajeitar o forro que eles entraram Levaram a merenda das crianças, as panelas da cozinha Entrando e roubando, daqui a pouco não tem mais nada Esses relatos são de pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Graziela Ribeiro, localizado na rua 5 do bairro Alvorada Durante esta madrugada, a escola, pela quarta vez, foi alvo de ladrões É alguém que conhece a escola, porque sabe onde está as coisas, sabe onde estava a televisão, a merenda escolar, sabia onde estava, onde era a secretaria, porque a secretaria também foi roubada já Essas imagens, feitas por celular, mostram o estrago no forro de uma das salas, que foi invadida pelo telhado O titular da delegacia especializada de roubos, furtos e defraudações, que fica a poucos metros da escola, acredita que os infratores acessaram um prédio por esta abertura em uma das grades Pelo modus operandi, são pessoas, são infratores que tem algum vício de droga, alguma coisa nesse sentido, tendo em vez que eles entraram pelo telhado Vamos solicitar uma perícia técnica, para que possa fazer o local de crime, né? E solicitar as filmagens da escola, para ver se favorece, se pode ajudar na investigação Com a sala de aula parcialmente destruída e com os armários arrombados, os alunos foram liberados esta manhã E os pais realizaram um protesto na frente da escola, para pedir segurança De acordo com esta dona de casa, a escola não possui um vigilante durante a noite, e a escola fica à mercê dos bandidos Não tem segurança, por isso que eles estão pedindo segurança, estão pedindo alguma coisa do prefeito para uma providência dele Ao todo, quatro salas de aula da escola já foram furtadas Os objetos levados pelos ladrões, como duas televisões, teriam sido compradas pelos próprios pais dos alunos Como a televisão, a televisão ano passado teve festa junina, né? Foi o dinheiro da festa junina, foi o dinheiro nosso, não foi da prefeitura não Nós pais que tomamos a frente, porque nós queremos segurança, queremos segurança para os nossos filhos Muito obrigado!